Sadhguru, e quanto às resoluções de ano novo? Qual nós devemos escolher? E eu já fiz tantas vezes e não funcionou, então o que eu devo fazer? Se você quer fazer alguma mudança na sua vida, você não precisa desistir de nada? O que você precisa não é de uma resolução mudando forçosamente alguma coisa? Bem, amanhã consertar o ano novo significa que as pessoas estão sempre pensando em adotar uma resolução de ano novo. Eu farei isso no ano novo, eu farei aquilo no ano novo, isso dura até o meio-dia do dia primeiro. Para os mais determinados, isso dura alguns poucos. Poucos dias a mais, mas a maioria desiste pelo final de janeiro. A resolução de ano novo é esquecida porque é velha. O ano já está um mês mais velho. Como é que você... Pode falar sobre resolução de ano novo? Isso já foi? Isso foi apenas enquanto era novo, novinho em folha. Portanto, essas resoluções de ano novo... Certa vez aconteceu. Shankaran Pillai adotou uma resolução de ano novo de que ele deixaria de fumar. Ele disse a todo mundo que conhecia, eu vou parar de fumar. Então... Na primeira noite, você sabe que muitas pessoas fazem isso, que são as chamadas festas da ressaca. Elas acordam ao meio-dia, e agora elas precisam se recuperar da festa, portanto elas fazem uma festa de recuperação. Existem pessoas que são especialistas em indicar para a recuperação qual tipo de bebida você deve tomar. Portanto, ele foi a uma festa... E aí, ele pediu a um dos seus amigos, me dá um cigarro. Ele disse, ah, eu pensei que você tinha parado. Ele disse, eu parei? É que essa é a primeira fase? Como assim? O que você quer dizer com isso? O que é a primeira fase? Ele diz, eu deixei de comprar. Implementação em etapas, você sabe? Portanto, várias coisas. As pessoas sempre me perguntam, Sadguru, e quanto às resoluções de ano novo? Qual nós devemos escolher? Eu já fiz tantas vezes e não funcionou, então o que eu devo fazer? Você não deve adotar nenhuma resolução de ano novo. Porque você não pode decidir o que você vai fazer considerando uma determinada data. Se você quer criar alguma mudança em sua vida, digamos que alguma coisa tenha que mudar. Digamos que você quer deixar de fumar. Ou você quer parar de cutucar o seu nariz. Não, não, eu estou dizendo isso porque eu conversei com alguns psiquiatras de alto nível no Reino Unido e eles me disseram que cutucar o nariz é uma das patologias classificadas pela psiquiatria. Cutucar o nariz. Agora você nem consegue chegar nele. Você está de máscara, você não consegue nem chegar mais nele. Depois que eles enfiaram aquele cotonete e fizeram isto, isto, isto em você, você não quer mais colocar sua mão em nenhum lugar perto dele? Então, seja lá o que for que você queira parar, você não precisa desistir de nada. Tudo o que você tem que fazer é passar do comportamento compulsivo para o comportamento consciente. Se você tiver que se tornar consciente, você deve estar em um certo senso de exuberância interior, uma certa alegria dentro de você. Você já notou que quando você está feliz, você pode renunciar a muitas compulsões. Quando você está muito feliz, normalmente você só se senta naquele lugar. você está muito feliz. Alguém lhe empurra, está bem. Quando você está infeliz, podemos lhe empurrar? Quando você está infeliz, se nós lhe empurrarmos, você é como uma bomba, você vai explodir. Quando você está feliz, nós podemos lhe empurrar por aí. É por isso que eu mantenho as pessoas felizes. Porque quando elas estão felizes, você pode empurrá-las por aí, está tudo bem. Nada é absoluto, está tudo bem. Quando elas estão infelizes, elas se comportam como blocos de concreto. Elas só conseguem ser assim. Portanto, o que você precisa não é de uma resolução mudando forçosamente alguma coisa. O que você precisa é de consciência? Como eu chego lá? Bem, você precisa trabalhar para aprimorar a sua energia a um alto nível de exuberância. Se você for um pouco mais exuberante, você irá se tornar naturalmente consciente. Se a sua experiência de vida for muito agradável, você se tornará consciente. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.